Vamos seguir aqui, Gleidson de Souza, por favor, formule a sua pergunta agora, se apresente para nós, por gentileza, fala de que lugar que você está falando, que pássaro que você cria, e vamos lá, formula a sua pergunta para o Vilmar de Assunção, vamos lá meu garoto, fica à vontade, boa noite. Boa noite José, boa noite Vilmar de Assunção, boa noite a todo rapaziada aí que está participando aí da live. Ô Gleidson, pede para a galera que está aí no Youtube, colocar like no nosso vídeo, Gleidson, por favor, cara. Bora lá meus amigos, dá um like aí no Youtube, nesse vídeo aí, vamos compartilhar ela aí com os amigos. Ô Gleidson, pede para eles também colocar nos grupos, chamar a galera para vir assistir, que ainda dá tempo, Gleidson, você vai fazer sua pergunta agora, meu amigo. Isso, essa rapaziada do Curiói parece que está assim com frio, né? Bora lá meu garoto, vai lá, manda ver. Pois é, eu falo aqui do Jardim Garro, do Instituto de Lusiane aqui, em torno de Brasília, e sou um apaixonado aí pelo Curiói, e a espécie que eu crio aqui é o Curiói. E a pergunta que eu tenho para fazer para o Rio Márcio, são aí para ele, para saber qual foi o Curiói que alavancou ele nesse mundo do Curiói, o Curiói que mais marcou para ele. Rapaz, o Curiói que mais me marcou, o Curiói que mais me marcou, mas sem sombra de dúvida, foi o Curiói Mestre, de Canto Florianópolis. Isso foi na década de 90, se eu não me engano, final de... mais ou menos por aí, foi o Mestre, é o Curiói que eu tive para se escutar, independente de dialeto, tá? Então, vamos estar aqui, bem fora, assim, lógico, pois a categoria praia é totalmente diferente, mas o que marcou lá atrás para mim foi o Mestre do meu amigo Ojeirinho, foi o pai do Pato Feio, foi um de vários Curiói, muita repetição veio, mas tinha uma qualidade ímpar de se escutar. Como eu falo, é tipo cantor, quem ouviu o Timaia, ouviu o Timaia, ouviu o Timaia, ouviu o Timaia, ouviu o Pabllo Vidal. É, infelizmente estão estragando o ouvido aí, né? Olha, tem o Timaia, tem a Anitta, tem uma galera aí que eu gosto de ouvir essa galera toda aí, pessoal, vamos escutar esses caras tudo cantando aí, e canta bem pra caramba, agora o Timaia eu vou te contar, hein? Só estava aquela voz ali, era para ripiar os cabelos, né? Sensacional, né? O Zé... Pode falar. Eu vou terminar só a minha... 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 No mundo do Curiói, tá? É claro, teve um Curiói pra mim, foram dois, tá? Mas entre tantos, entre tantos, mas dois que me marcou muito. Um foi o Universo, que teve o prazer de escutar, ele de Parra, ele de Camboriú. E depois foi o milionário que eu tive o prazer de fazê-lo, tá? Entre tantos, tá? Então, a gente deixa por grinchas, tudo aí, pra trás, mas ele sempre respeitando esse Curiói. Mas o que me marcou mesmo o mundo do Curiói praia-Cássia, tirando o meu milionário que eu tive o prazer de fazê-lo, foi o Curiói ao Universo. Eu tive o prazer de escutar ele em Camboriú, como pardo, algo espetacular. Já pra fazer uma ressaltazinha só, em termos de canto, que me levou a tocar o canto Cascadinha 357, foi o seu próprio Curiói milionário. E aonde a gente veio obter a muito êxito aqui com o selo que você fez, desde que a gente agradecemos por ter elaborado um selo que dá resultado. pra mim é um selo ímpar, eu sempre, desde 2013 que venho rodando ele, meus passarinhos, vem sempre correspondendo aí com boa voz, andamento, melodia, dentro da linha do clássico, né? Que muitas das pessoas hoje criadoras do Curiói valorizam muito só a repetição, né? Mas em termos de canto clássico, nós temos que buscar o conjunto. O que é um Curiói clássico? É voz, andamento, melodia, colocação de nota, né? Batida de praia destacada. É, e você tem o prazer... O pessoal tá deixando isso a se perder, buscando só a repetição. Verdade, e você tem o prazer de fazer o Pro Federal, que eu tava falando com o pessoal agora, se ele estiver bem andado, eu não vi mais nenhum vídeo depois do amigo Marcelo, lá de Paulo, que passou por Marcelo, que é o Curiói, se ele estiver bem andado, é, sem sombra de dúvida, mas ser um dos passos aí é ser batido na estática. E o milionário, rapaz, o milionário pro Curiói concurra, rapaz, se eu venho se apresentar pra mim, o milionário pro Curiói, quando eu estava trabalhando na Ciclubo Poesco, que tinha duas pessoas, que eu adorava escutar eles falando comigo. Eu sou Antônio de Guaracuba, que ele só vinha pra torneio, eu só vou pra torneio se o milionário tá escrito comigo, porque é o único Curiói que me arrepia. E assim, quando eu vejo como milionário, o meu milionário me arrepia. E o outro é uma pessoa ímpar do Mundo Curiói, que hoje, se eu não me engano, tá já acima de 90 anos, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, deve estar entrando em 89, 90, 91, que é o juiz, o seu Alves. Muita gente conhece o seu Alves aí no Mundo Curiói, o juiz antigo, nosso hoje, uma pessoa maravilhosa, ele um dia, junto com a Demi, uma das melhores apresentações que eu vi até hoje no Mundo Curiói, foi o Curiói milionário em Balneário, em Boriú, é um vídeo dele, a apresentação dele tem, já tranquilamente, mais de 2 milhões de visualizações. E muita gente até usa pra fazer a vetorização dos seus filhotes. Ele não repetiu nesse dia, ele ganhou com repetição, mas tudo cantado de 4 e 5 samaritá. Só que aquele dia, aquele tipo de apresentação, que não teria repetição pra ganhar ele. Entendeu? O seu Alves, ele está, não duvido, se você vê o Ademir que está já aí, quando você abre o vídeo, você vai ver, na esquerda de cima, o seu Alves e o Ademir, no lado direito está o Valdeci, o meu amigo Luiz do Colônia e Santana, o Ademir até frega a mão quando o Curiói começa a fazer dar uma desfechada, que ele dizia assim, opa, nos meus anos todos de Curiói, eu nunca vi nada, o seu Alves, nunca vi nada do Valdeci, e realmente é verdade. Naquele dia foi, foi a apresentação aí, e você está de parabéns pelo Federal, fora os outros de Pardim. Então, eu tenho que agradecer aqui o Marcelo de Bauru, o Léo de Bauru, e agora, que venha, dar muita alegria para o Marcelo aí de Camboriú, que é um passarinho que em 10 cantadas aqui, ele dá 9, ele fecha. Um passarinho que tem um conjunto acima da média. Caminhando para o final, tá bom? E eu já vou encerrar aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Então, Vilmar de Assunção, quero que você faça aí as suas considerações finais. Rapaz, se você der consideração final para mim, eu começo a falar e não paro. A gente só tem que agradecer aquela segurizada aí. Eu sempre falo, eu sempre tive uma meta na Web Brasil, que a gente está oportunizada na Web Brasil, é que a gente tem que inovar sempre e inovar é preciso no mundo criouro. Então, essa tua inovação aí, essa abertura que você está dando, e nós pudemos abrir uma sala de bate-papo de vídeo com 10, 20, 30 pessoas trocando ideia, cara, foi sensacional, entendeu? A gente sempre está aí para divulgar o trabalho da gente no mundo criouro, passar o nosso aprendizado. Eu fui um rapaz que teve um professor lá atrás, que foi o Gilson Barbosa, algo assim, inusitado no mundo criouro, para quem acompanhou o trabalho do Gilson, sabe? Então, a gente só tem que agradecer a todo mundo aí assim e sempre falo para a agonizada. curiol é manejo, é paciência e é aguentar a ansiedade. Mas não é só curiol não, serve para o trinco, serve para o culerista, serve para todos nós. Outra coisa também, vamos terminar os amigos, final do mês, agora, início de junho, vai sair já a tabela não só o regulamento, como também o calendário da Ué Brasil de 2022, convida a galera. Tem três eventos aí que nós temos que participar esse ano aí, agora vem, agora no mês de junho aí. Nós temos agora, esse final de semana, semana que vem, temos a paeja do Lula, do Lula. Dia 29, né? Dia 29. depois nós temos a feijoada do Rio de Janeiro, dos Amigos do Rio, e também temos a Corco da Fornalha, também em Piracicaba, né? O Ministério nos convida todo mundo, todo mundo tem que se ajudar, tá? Inclusive também, para quem não pode participar do torneio presencial, porque a Ué Brasil, a visão nossa da Ué Brasil, é dar uma dinâmica para as pessoas do Brasil e até no mundo, esses anos, são meninas, vão ter que vir, pode, poder ter tanto do Canadá como dos Estados Unidos e da Guiana, tá? Brincando não é Brasil, tá? Só para você ter uma ideia como é a brincadeira mais ampla. É difícil? É, porque é a única forma da gente podermos fazer o nosso torneio, mas é fácil a sua inscrição, é fácil a sua apuração, enfim, vou trocar ideia, é algo fantástico, tá? Então, a gente cuida todos aí para ter um jeitinho de nós brincar, porque cada vez vai ficar mais difícil para nós o lado da minha talnada. Foi um prazer conversar com todos vocês, galera, muito, muito prazer mesmo. Bom, se tiver alguma resposta assim, me dá um toque para mim. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado e até um próximo Roda Bruta! Um abraço a todos, até lá! Tchau! Tchau!